Namastê, eu sou o Mena, sou arquiteto, artista plástico, fui convidado aqui pela casa André Luiz para poder trazer um pouco de alegria, boas vibrações, trazer uma intervenção artística para dentro dessa sala tão especial, uma sala que reúne as crianças, que em momentos aqui de alegria, de brincadeiras e eu estou muito feliz em poder trazer essa energia para essa casa linda que é a casa André Luiz e por fazer parte desse momento tão especial que a gente está vivendo. Gratidão, muita paz e muita luz.